Bom dia meus amores, bom dia, bom dia que Jesus abençoe a quinta-feira de vocês que protegem o mínimo de tudo que há de ruim, de tudo que for de mal. Gente, é que graças a Deus choveu bastante, bastante, ainda continua chovendo, mas deu uma trelazinha e agora vamos plantar pés de pimenta. Como vocês sabem, a gente ama pimenta, né? Então, vou aproveitar que a terra tá bem molhadinha e eu vou plantar todos esses pés de pimenta. Tenho essa cimenteira de pimenta aqui também, mas ela ainda tá um pouco miudinha que eu tô achando. Eu tô achando ela miúda pra plantar. E tem também uns pés aqui, ó, que esse aqui eu tenho certeza que é malagueta. Só que as outras não tenho certeza, mas esse aqui eu tenho absoluta certeza que é malagueta, porque eu botei aqui separado. Aí eu vou levar também esses pés que tá maior, pra até liberar espaço aqui. Ó, eu vou levar esses pés maior, pra poder tá plantando. A gente não pode ficar sem pimenta, a gente ama pimenta. Como é que a gente fica sem pimenta? E aí, ó. Tá bom, menino? Aham. Bora lá agora plantar esses pés de pimenta com nós. Botei eles aqui na tampa. Já vai curtindo o vídeo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, quem não é inscrito ainda, é que todos os dias eu trago vídeo novo pra vocês, tá bom? Vamos com isso. Gente, o nosso rio encheu tanto, tanto, que já tá água lagando por tudo que é lado, graças a Deus. Estava precisando de bastante chuva aqui no sítio, né? E agora nós temos o rio cheio. Olha o que aqui pra baixo tá passando, onde tava por seco, já está passando, transbordando. E Deus é maravilhoso, Deus é perfeito sempre, 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 nas nossas vidas, quando a gente pede uma coisa que pede com fé, Deus vai e bota um anjinho pra realizar, né? E é isso, pessoal. Agora eu vou procurar essa inchada pra plantar o... Olha, não é uma única. Sumida, e agora bora plantar as nossas pimentas. A gente tá no pé, já não teve, tá certo? Tá. Mas você tá pensando que choveu, molhou a terra, filho? Olha só isso. Ela tá toda seca por baixo, ó. O que choveu, graças a Deus, pode molhar o rio, mas a terra não, olha aí. Ehehehe, toa. E aí o 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 oi gente então esse pedaço aqui tipo capinou agora porque aqui para dar muitas coisas boas não dá não agora tá dando que a gente tá colocando muito esteco de galinha esteco de boi e agora tá dando né e aí tipo capinou aqui ó ele tava já cheio de mato para poder plantar assim o 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 E fez com muito amor pra vocês, muito carinho E tô aproveitando aqui a chuva Pra fazer umas plantações Pra plantar, né? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo